E no Dia da Mulher, o Ministro da Saúde falou sobre as políticas de atenção a elas, oferecidas pelo SUS. Mandetta lembrou que durante cada fase da vida, as mulheres precisam de cuidados especiais. As mulheres têm um organismo que merece um olhar diferenciado. Procuramos muito estimular as mamografias, a coleta do preventivo para o câncer de colo, dois cânceres que mais matam mulheres no Brasil e no mundo. No Dia da Mulher, 8 de março, transferimos para o mês inteiro uma série de políticas que podem, devem e serão sempre de ampliação de acesso às mulheres de todo o Brasil pelo nosso Sistema Único de Saúde.